E meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, sim rapaz! Agora trazendo uma notícia não muito boa, pois recentemente nosso querido Bumbum, né? Pegou todo mundo de surpresa aí na sua conta no Twitter e jogou aquele balde de água fria em todos nós com relação ao anúncio aí do próximo jogo da Netherrealm. Então a gente vai mostrar pra vocês aqui o que ele disse e comentar algumas coisinhas a respeito disso, tá? Algumas coisas que a gente tinha visto antes mesmo desse tweet do Bumbum e também algumas coisas que a gente pode esperar ainda do The Game Awards, tá, pessoal? Então já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o nosso site aí que é o meialua.net Abra uma abinha rapidinho aí, cara, digita aí, é bem curtinho pra vocês curtirem lá as notícias de games que a gente posta principalmente aí as críticas de filmes e análises de games também, beleza, pessoal? Contamos aí com o feedback de vocês com relação ao nosso trabalho por lá também. Então vamos lá, meus amigos. Deixa eu trocar a minha tela pra gente poder começar a ver esse tweet do Bumbum. Mas, antes de mais nada, eu só queria falar que, como a gente sempre diz em todos os vídeos que a gente tava trazendo aí relacionados ao próximo jogo da Netherrealm, Mortal Kombat 12 e tudo mais, é aquilo, né, mano? É sempre bom a gente manter, como a gente sempre diz, as expectativas lá no chão, lá embaixo, não esperar nada pra acabar não se frustrando, né? A gente ainda acredita que o próximo projeto seja, sim, o Mortal Kombat, mas, de acordo com esse tweet do Ed Bumbum aqui agora, meus amigos, ó, esse negócio não vai acontecer na data que a gente esperava, que é no próximo dia 8 de dezembro, que acontece aí o The Game Awards. Porque ele veio a público aqui pra poder lascar um baldaço de água fria na cara de todos nós aqui da comunidade de Mortal Kombat, dizendo o seguinte, Há 4 anos, no Game Awards, conseguimos fazer um anúncio surpresa do Mortal Kombat 11, que ficou ótimo. Talvez muito grande, já que muitos presumiram que repetiríamos esse truque em nosso próximo jogo. Obrigado pela expectativa, mas ainda não estamos prontos para anunciar o próximo jogo da Netherrealm Studios. Ou seja, ele simplesmente falou, Gente, nós não vamos anunciar nada no The Game Awards. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto dele aqui, quando ele comenta acerca disso, é que ele diz que eles conseguiram fazer uma surpresa com o anúncio do Mortal Kombat 11, naquela época, embora muitos rumores apontassem pra esse anúncio no The Game Awards naquele ano. No entanto, se a gente for olhar nos anos anteriores, até onde eu me lembro, né, a memória de véia é foda, mas os outros jogos da Netherrealm, eles foram anunciados em eventos ali pré-E3, E3. Eu lembro que o Injustice 2, ele foi anunciado no meio do ano, cara. Não foi no final do ano, igual aconteceu com o Mortal Kombat 11. Então, isso foi uma coisa diferente que eles fizeram. Isso foi uma quebra de padrão, por assim dizer, como eles estão pregando aí já há muito tempo, né, essa ideia da quebra do padrão que tá acontecendo, que já era pra eles terem anunciado um novo jogo e tudo. Então, a ideia que fica pra mim é, isso daqui, tipo, mostrarem algo no The Game Awards, é algo que todo mundo já espera por conta do que aconteceu com o Mortal Kombat 11, e eu acredito que a Netherrealm, eles estão querendo montar um palco ali, onde eles peguem todo mundo de surpresa, ou então queiram fazer um evento próprio. Alguma coisa própria ali, eles chegam durante uma semana e falam, ó, fiquem ligados, tal dia, tal hora, em tal canal assim, assim, assado, ou tal site, que a gente vai revelar uma coisa muito foda pra vocês, entendeu? Eu acho que são essas duas possibilidades, por assim dizer, mas com base no que ele disse aqui de negócio de conseguir fazer uma surpresa, um anúncio surpresa do Mortal Kombat 11, eu imagino que eles queiram fazer algo nesse sentido. Agora, antes da gente falar sobre o que ainda teremos de foda na TGA, que ainda tem coisa foda pra acontecer por lá, eu preciso comentar, mano, de um tweet do The Tiny, tá, que é um cara que faz os datamines do Mortal Kombat 11 e tudo, onde ele menciona, pessoal, a possibilidade de esse anúncio do Mortal Kombat 12, ou seja lá qual projeto seja, da NetherRealm Studios, não acontecer na TGA, antes desse anúncio do Ed Boon, tá, antes dessa postagem dele aqui, ele tinha falado sobre isso, de esse anúncio do próximo jogo não acontecer agora no The Game Awards, mas acontecer ainda no final do ano, pouco antes do Natal, alguma coisa assim, por conta de algumas datas comemorativas do próprio Mortal Kombat. Eu vou deixar o link do tweet aqui embaixo no comentário fixado, do The Tiny, pra vocês verem, e aí vocês comentam se faz sentido ou não isso que ele tá falando, tá? Mas, eu, tá, Caio, eu acho difícil, não impossível, difícil, deles ainda anunciarem um jogo este ano, já que o TGA seria um palco propício aí, e se eles quiserem realmente fazer alguma surpresa, pode ser sim que eles anunciem daqui uma, duas semanas antes mesmo do ano acabar, aí realmente seria uma baita de uma surpresa do nada, ou então eles vão esperar realmente uma data propícia no ano que vem, pra eles falarem, ó, nós vamos ter um evento assim, assim, assado, pra gente poder anunciar o nosso próximo jogo pra vocês. É isso, pra deixar todo mundo aí avisado, não teremos o The Game Awards, mas, não teremos o The Game Awards, não teremos Mortal Kombat 12, ou, sei lá, o próximo projeto da Netherrealm, no The Game Awards, mas nós do Meia Lua, iremos cobrir o evento da mesma forma, porque teremos grandes novidades lá também, e é sobre isso que nós vamos comentar aqui rapidamente com vocês, meus amigos, olha só, a gente tem aqui, além da estúdio do Edboom, eu separei algumas coisas pra vocês, tá? Porque a gente pode ter algumas surpresas por lá, que é o seguinte, a Naughty Dog atualizou o seu logo recentemente, botando aqui essa patinha, né, de cachorro, congelada, tá vendo? É meio que trincada, e pode ser um indicativo de alguma coisa muito foda vindo, talvez, no The Game Awards, onde não teve nenhum tipo de anúncio dizendo que a Naughty Dog vai apresentar algum jogo lá, mas o The Last of Us Part 1, pelo que eu vi, foi indicado em algumas categorias, então, esse daqui pode ser um indicativo de alguma coisa foda vindo por lá. Temos também aqui, pessoal, Jedi Survivor, vocês lembram da continuação aí do Fallen Order e tudo mais que eles já tinham anunciado? Pois é, eles atualizaram os logos aqui, e parece que nós teremos sim novidades no The Game Awards, desse jogo delicioso, acontecendo lá no próximo dia 8, que vai ser algo muito foda da gente poder acompanhar também, tô muito hypado poder ver mais sobre essa continuação, e também não podemos deixar de citar aqui, meus amigos, Tekken 8, sim, eles já confirmaram que nós teremos novidade aí, do próximo jogo da franquia Tekken, no The Game Awards, devemos ter aí um trailer completo, com gameplay, de repente mostrando um pouco mais aí dos personagens, porque o primeiro trailer que eles mostraram pra gente naquele evento do Playstation, foi um trailer cinemático do Jin e do Kazuya, com um pouco de gameplay, eles embutiram ali um pouco de cinemática, e um pouco de gameplay, deve ser alguma coisa relacionada à história, que eles mostraram pra gente, mas eu acho que dessa vez, eles vão mostrar pra gente um gameplay mais robusto, mais completo, e também outros personagens feitos naquela Unreal, maravilhosa, que tá com os grafos ali foderosos, né meus amigos? E nós temos também algumas outras coisas, pra poder considerar, né galera? A gente sabe que tem o beta do Street Fighter 6, que foi anunciado aí, logo depois do TGA, uma semana depois a gente vai ter o beta número 2, que a gente vai cobrir aqui no canal também pra vocês, e eu acho que nós vamos ter novidades do Street Fighter 6, também no The Game Awards, quem sabe com uma data de lançamento, rumores surgiram aí, que ele já recebeu uma classificação lá na Coreia e tudo, então isso pode ser um indicativo, de que uma data de lançamento está próxima, então a gente pode ver isso acontecendo, assim como também pessoal, Spider-Man 2 do Playstation, que rumores apontam, pra que nós tenhamos novidades desse jogo foda, do cabeça de teia, muito, muito em breve. Então é isso meus amigos, vamos aguardar aí pacientemente, infelizmente nós não teremos Mortal Kombat 12, ou o próximo projeto da Netherrealm surgindo aí, no The Game Awards, e vamos ver depois disso aí, se eles pegam a gente de surpresa de alguma maneira, ou se eles marcam algum evento próprio. Digam aí nos comentários, o que vocês acharam desse anúncio do Edboom, se vocês ficaram chateados com essa notícia, se vocês estavam com alguma expectativa, disso acontecer já no próximo dia 8, e o que vocês esperam da TGA, de um modo geral. Lembrando que nós iremos cobrir o evento completo aqui no canal, na próxima quinta-feira, dia 8, e nós contamos com a presença de todos vocês aqui no Meia Lua, beleza meus amigos? Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo aí, até mais, e... fuemos meus amigos. Tchau, 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 tchau.